Meus amigos que curtem as minhas lives, estou mandando para cada pessoa que sempre participa das minhas lives um desabafo e que devo acrescentar logo do início que não é nada pessoal. É um desabafo sobre o que vem acontecendo com o meu canal. Domingo agora, feito a live, eu não revi, normalmente eu me vejo quando eu vou me deitar e dou uma olhadinha, dessa vez nem olhei, só fui olhar no outro dia, quando que entro no YouTube e vou lá no meu canal, no meu acesso e vejo que o vídeo não aparece da live de domingo. Estranhei, para mim, que eu sou o dono do canal, estou logado nele, era para aparecer, não apareceu. Aí, quando eu fui procurar, descobrir a razão, estava bloqueado em todo o território, tanto no Brasil, como na América Latina, na América Central e Europa, blá, blá. Antigamente, os bloqueios eram só na Rússia, não conheço ninguém na Rússia, não canto russo, portanto não ia mudar muita coisa. Agora, quando partiu para o território nacional, que é onde eu tenho 93% de abrangência, quer dizer, o YouTube tem 93% de abrangência na minha live, foi bloqueado 18 músicas. Então, consequentemente, fiquei estarrecido não pelo bloqueio, porque o bloqueio é feito por um algoritmo que é automático, mas que devia haver alguma ressalva quando esse algoritmo trabalha para mostrar que está sendo coerente nos bloqueios. Por que eu digo isso? Eu sou um cara que faço live todos os domingos, das 16h às 20h. Em toda a minha live, no máximo, desde o tempo que eu comecei a fazer, antes da pandemia, que dá 12, dá 10, tem dado 4, tem dado 3 pessoas só assistindo e eu fazendo a live. essa última deu 7. Aí, quer dizer, onde é que está o erro? Bom dia. Onde é que está o erro? O erro está como programar esse algoritmo para bloquear. Por que? Não atinge ninguém. Não incomoda ninguém. Não uso músicas alheias para ganhar dinheiro. Primeiro que eu nem monetizado sou. Não tenho mil inscritos. Nunca tive nem 20 likes. Para você ter uma ideia. Nunca tive nem 20 likes. E likes é o que faz com que o YouTube divulgue o seu trabalho. Eu não tenho esse like suficiente para ser divulgado por outras áreas. Eu não tenho isso. A minha indignação é essa. É de existir um algoritmo que penaliza qualquer pessoa. Eu não ganho dinheiro cantando. As poucas vezes que tentei ganhar dinheiro. Mas para ajudar. Tipo, problema no computador. Que fica direto. Terminção ao vivo. Pagar internet e pá. Mas. Das 28 pessoas que convido para assistir minha live. No máximo 7 aparece para assistir. Né? E as pessoas para quem eu pedir ajuda. No Pix. Das 24 pessoas que eu tinha certeza de que iriam me contribuir. Iam contribuir para o meu canal. Só foram 3. Então. Onde é que esse algoritmo. Que é um robô. Mas que foi programado por um ser humano. Tem razão de fazer isso. O ser humano que programou este algoritmo. Era para colocar ressalvas. Né? Ressalvas. No sentido de penalizar pessoas que não tem a razão de ter sido penalizado. De não ter tido motivo para isso. Não usei meu nome para dizer que a música é minha. Não cantei dizendo que eu sou dono da letra. Não. Canto porque ela está disponível. Tem karaokê de todo tipo. Os caras que fazem o karaokê não são bloqueados. Não são bloqueados. Porque é que eu que canto a música eu sou bloqueado. Porque os direitos autorais atingem instrumental, vocal. Pessoal que trabalha por trás dos microfones. Por trás dos estúdios que são responsáveis pela divulgação da mesa. Esse é meu desabafo. É dizer que o YouTube poderia muito bem rever a programação deste algoritmo. E não ser penalizado. Penalizar pessoas que não tem nada a ver. Como eu por exemplo. que estou aqui na minha humilde residência que não é minha. Paga aluguel. Vou morar nesta humilde residência. Pago internet. Pago luz. Pago água. Pago crédito com celular. Bota crédito com celular. Entre outras coisas. Mas não ganho dinheiro cantando. Não ganho. Muito antes da pandemia. Não era mais contratado. Ninguém me chamava mais para cantar. Não sei por que razão. Sempre me comportei bem em todos os lugares que trabalhei. Mas é assim mesmo. A minha vida é assim. Só que esse algoritmo está me acabando. Já não tenho muita divulgação. Quando começa a dar uma melhoradazinha. Vem lá o YouTube. Pá. Me quebra. Isso é errado. Muito errado. Fica aí no desafio.